E é uma parceria excelente entre a Prefeitura e a Secretaria da Educação com os órgãos de segurança para que a gente possa levar cada vez mais a segurança para as nossas escolas, para as famílias e principalmente para as crianças. É muito importante essa atitude da Prefeitura a conscientização dos pais e dos alunos para que essas condutas não continuem. Precisa que haja uma conscientização desses alunos para que não façam esse tipo de divulgação esse tipo de ameaça ou incitação porque vai desaguar na delegacia e nós vamos tomar todas as medidas necessárias e impeça esse tipo de conduta. Queria também destacar que hoje foi divulgado pelo governo do Estado junto à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria Estadual de Educação o protocolo de segurança para o enfrentamento à violência e às ameaças aí na escola e também o canal 197 que é um canal exclusivo de denúncias que foi criado para se atender a essas demandas de ameaças que estão acontecendo hoje nas nossas escolas. Para tentar tranquilizar e amenizar esse sentimento que está sendo expressado tanto pelos alunos pelos profissionais e pelos pais durante toda essa semana. Então foi uma conversa muito proveitosa e que dentro dessa conversa traçamos algumas estratégias para trabalhar durante toda essa semana. Essas medidas elas começam com palestras nas escolas com rondas através da guarda escolar e da patrulha escolar Polícia Militar e Guarda Municipal juntas. Temos o apoio do Ministério Público temos o apoio do Conselho Tutelar e estamos realizando rondas ostensivas desde segunda-feira tentando minimizar esse risco que se instalou nas redes sociais. E se realmente existir alguma ameaça que nos procurem procurem as forças de segurança que nós iremos investigar e os responsáveis serão punidos. Prefeitura de Gravatar Compromisso com as Pessoas